Vamos precisar do cloreto de magnésio, uma tesoura, uma colher de pau, essa de minha xipolenta, um frasco, o meu no caso é reciclado, de vidro, tem que ser de vidro, um funil. Esse é o cloreto de magnésio, ele parece um sal, assim, flocos, branco. Vocês vão colocar uma colher rasa de pau, tem que ser colher de pau, não pode, é proibido colocar colher de metal. A água pode ser, um litro de água, a água pode ser destilada, filtrada, essas de garrafa que vende no mercado, ou fervida fria. Vocês vão encher bem o litro, né? Agora vão fechar e vão mexer bem até diluir bem. Depois vão manter isso na geladeira, guardado. O vidro pode ser de preferência escuro, mas como eu não tenho, eu coloquei transparente mesmo. Bom, a dose pra tomar é meia taça de café. Depois pode ir passando pra uma, né, conforme eu passo o tempo. Ó, da xícara eu coloquei num copo e aí eu coloco pra completar suco de limão ou suco de laranja, porque como o cloreto de magnésio ele é meio amarguinho, então já ajuda, né? Pode colocar outro suco também. E eu completo com água. No meu caso eu tô usando água destilada. Aí você toma pela manhã, depois do café da manhã, todos os dias. Gente, cloreto de magnésio, todo mundo precisa. Todo mundo precisa, vale a pena tomar. Tem inúmeros, inúmeros benefícios. É só conferir na internet, nos livros, aonde quiser. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, beijocas.